Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui, como sempre, reproduzir para vocês as palavras do técnico Renato Portaluque. Renato que conversou com a imprensa depois da vitória 1x0 contra a equipe do Palmeiras. E tudo que eu falar aqui é uma reprodução das palavras do treinador. Já tirou detalhes? Antes de informo que esse e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha. É maior de 18 anos? Quer brincar e te divertir? Sabendo que é um negócio para tu, não é para ganhar e ficar rico. Não, é para brincar e se divertir. Faz o seguinte, me chama em qualquer rede social ou aqui embaixo no nosso grupo do Telegram. A gente está providenciando também um grupo do WhatsApp para a galera, mas todo mundo que entrar vai ganhar uma bonificação por conta do JBzinho aqui. Bom, primeira questão. Renato dizendo que venceram o Palmeiras porque souberam sofrer. O Palmeiras, obviamente, é melhor, tem eleito de mais qualidade. Ele disse, olha, a nossa folha é menos da metade da que a folha do Palmeiras. A folha do Grêmio estava na casa dos seus 11, 12 milhões. Então o Renato está dizendo que a folha do Palmeiras é coisa de 24. Uma bronca do Renato que ficou clara ali, ele dizendo, olha, gente, nós perdemos 3 jogos ou deixamos de conquistar pontos importantes em 3 jogos por contra a concentração. Vasco, Santos e Bragantino. Se nesses 9 pontos que o Grêmio claramente desconcentrou, tivesse feito 4 pontos, 9, né, 3 partidas, 9 pontos, 4, estava agora na cola do Botafogo. Mesmo assim, ele foi na linha de raciocínio de que, olha, é difícil, mas dá. Aí chegou a dizer o seguinte, que o Botafogo, neste momento, está preocupado porque está olhando seus adversários no retrovisor. Para o Grêmio são 8 pontos, tem uma rodada a menos. Para o Palmeiras, também tem 7 pontos, né, com uma rodada a menos. Eles ainda vão jogar nessa rodada, nas próximas horas agora dessa sexta-feira, né, mas o fato é que ele disse, olha, o Botafogo está preocupado. Chegou a ser 15, 13, agora está 8, uma dessas pode ficar menor na próxima rodada. Isso está na sua visão, fazendo eles ficarem preocupados de toda, ele tem toda a certeza disso. Não dá para ter desempenho só na arena. Esse é um ponto interessante porque a todo momento, quando algum repórter fala isso, sempre aparece alguém e vai dizer, ah, está criando o Cris. Não, o Renato falou isso. O Renato disse, olha, esse desempenho não pode ser só na arena. A gente tem que fazer o que está fazendo na arena também fora de casa. Já existe um consenso do Grêmio que, cara, precisa ir melhor fora de casa, precisa de mais pontos longe da arena. O Grêmio, hoje, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro ao lado do Botafogo, que é o líder da competição. Só que o Renato usou isso para justificar dizendo o seguinte, muitas pessoas, ele até procurou um repórter que estava na coletiva passada, que perguntou para ele sobre o Grêmio ter sido uma das piores defesas, uma das mais vazadas. Ele disse, é verdade, mas inverte, quantos gols a gente faz? E o Grêmio, hoje, é um dos melhores ataques. Ah, é a sexta defesa mais vazada do Brasileirão. Verdade, mas faz muito gol. Ele prefere assim, o Renato prefere um time que tenha melhor defesa do que ataque. É seu estilo de jogo. E usou como modelo, até estou textualmente falando, ó, o Flamengo de 80, como tomava gol aquele time? Mas como fazia gol? Se fizer mais gols do que tomar por partida, para ele está tudo certo. Não importa que o Grêmio tome gols. Bom, a novidade do time da escalação foi a presença, né, já tinha sido contra o Corinthians, mas dessa vez em casa e talvez uma consolidação do Natan ao lado do Cristaldo. A explicação é a seguinte, olha, mesmo que eles cansem rapidamente, isso foi visto pelo treinador, ele acha que é para o adversário correr atrás dele. O Grêmio precisa ter posse e o Grêmio precisa ter jogadores que façam o adversário ficar correndo, que eles troquem passes. E o Cristaldo e o Natan, mesmo que um pouco mais blocados, mesmo que tendo que abrir um pouquinho mais o jogo, eles podem dar isso. Um Grêmio com posse de bola. E que o adversário não fique só eles jogando e o Grêmio não, que faça eles correrem também. Esses dois dão isso. Estão cansando, estão saindo no intervalo, mas de alguma maneira estão sendo elogiados. Aliás, o Renato elogiou o Natan, disse que gostou dele de novo e voltou a falar algo que já tinha falado numa entrevista coletiva lá em São Paulo. Depois do jogo contra o Corinthians. Dizendo o seguinte, eu falei logo depois do jogo contra o Vasco para o Natan. Se não tiver intensidade, aqui tu não vai jogar. O negócio é simples. Até o Soares, que é o Soares, está entregando intensidade. Bom, o único jeito de um jogador meu não entregar intensidade é se ele decidir todo o jogo. Se tu te garante que tu vai pegar a bola, driblar dois ou três, fazer um gol por partida, tu vai ficar. Mas não tem como fazer isso, né? Ninguém tem como prometer isso. Então, intensidade. E o Renato acha que o Natan está no caminho da intensidade. Vamos deixar assim, porque está jogando 45 minutos bem. Está cansando muito ele e o Cristaldo e por isso estão saindo. Mas, na média, foi mais elogiado do que, vamos dizer criticado, né? Do que falar de outras coisas, de colocar de asterisco na sua apresentação. João Pedro, lateral direito. E eu reforço que é o lateral direito que o próprio Renato questionou quando foi perguntado. Ele disse, ó, o João Pedro, eu brinquei com ele esses dias que ele vai entrar no Guinness, no livro dos recordes. Por quê? Porque ele está jogando no Grêmio tanto, mas tanto, coisa que nunca jogou na sua vida, na sua temporada. O João Pedro é um cara que surge na base do Palmeiras, aí vai para o Porto, aí vem para o Corinthians, passa aqui pelo Bahia também antes disso, Corinthians, aí volta para o Porto, mas joga, na verdade, no Porto B, e nunca foi necessariamente um titular, um protagonista e tudo mais. E aqui no Grêmio está sendo. Embora o Renato elogie o Fábio, voltou a elogiar o Fábio, diz que pede para o João Pedro atacar até mais do que ele normalmente está atacando, porque ele gosta de laterais que ataquem, mas ele brincou com o João Pedro, dizendo, ó, tu nunca jogou tanto na sua carreira. E tanto não é, obviamente que o Renato sabe que ele está jogando bem, mas não é tanto de, 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 ah, como está jogando muito, muitas vezes mesmo, porque não era uma tendência na carreira dele, e agora o cara está tendo continuidade. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.